Bom dia pessoas, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje mais um dia que a gente de férias e já é super cedo ainda, mas tá começando a abrir um dia assim lindo de viver e mais um dia eu vou filmar pra vocês o meu dia, o que a gente vai fazer na verdade eu já estou com uma saudadezinha da minha casinha sério, é gostoso passear? É, mas é uma delícia também ficar em casa é, gente, eu tô assim evitando sol de tudo quanto é maneira eu acordo de manhã, a primeira coisa, eu taco protetor solar na minha cara e mesmo assim, gente, eu tô me queimando, vocês acreditem, o melasma tá assim, ó tá gritando na minha cara tô aqui de cachorro, esse cachorro aqui, vem aqui bebê ela deve tá pensando, vem cá, aqui, para, Marie não pula assim na mamãe ela deve tá pensando meu Deus, eu estou num paraíso uma casa desse tamanho pra me viver livre solta né filha? você tá gostando das suas férias, filha? gente, ela tá amando, amando, amando ela tá se sentindo assim que, a dó é que ela vai voltar pra realidade daqui uns dias vai voltar pra realidade queria mostrar pra vocês, aqui tá trancada, aqui o portão as casas bafo que tem aqui, menina do céu vou mostrar por aqui, pelo buraco que dá, do negócio do muro as casas que tem aqui amiga sua louca, olha essas casas olha que linda a rua inteira deixa eu filmar aqui, ó a rua inteira de umas casas assim escândalo escândalo mesmo eu na verdade gosto, tá mas eu não moraria assim nossa, eu não moraria aqui gente, eu fui pro mercado ontem um litro de óleo cinco reais, amiga cinco reais gente, as coisas é caríssima caríssima falei, meu Deus que que é isso, Brasil? que que é isso? vai lá com isso, cachorro vai lá com o papai, cachorro para com isso para com isso, cachorro para com isso dog, doguinho doguinho peraí que eu vou com você bonita bonita, olha que bonita gente, eu vou ali na padaria aproveitar e levar o dog para passear um pouquinho porque a Maria ela está todos esses dias sem fazer cocô, sabia? eu estou ficando preocupada já tá gostoso suas férias, more? sim gostoso, né? tá com saudade de casa? não não tá? tá com saudade do trabalho? ficaria mais uns dias aqui tá com saudade do trabalho? muito menos amor, bem sincero muito menos do trabalho vamos filha olha amor, como ela treme ela fica tremendo quando ela cheira acho que cheiro de cachorro gente do céu que calor comprei 10 pãezinhos comprei um boi um bolinho assim de cenoura o leite o leite hoje estava R$3,59 amor tá espressado em tomar café olha a gente que eu achei aqui que eu não tinha encontrado ainda no mercado vou procurar ó, zero lactose amei vou dar café para as crianças e é isso gente e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí